É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tem o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais That's it, there's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change I have nothing left to say I have nothing left to say I have nothing left to say A CIDADE NO BRASIL